Você terá a experiência de 10 cenários antiterroristas básicos antes de ser destacado para a missão. Repórter-se para a base SAS em Hereford. Você deverá infiltrar-se em um simulador de combate e eliminar os inimigos. No combate a curta distância, os agentes devem mostrar o instinto para localizar e identificar ameaças e oportunidades. Proteja a área após fazer uma varredura cuidadosamente. Aqui, você enfrentará um inimigo treinado, equipado com armas e explosivos militares. Não pare até neutralizar o inimigo. Você terá que confiar em táticas de sigilo básicas e em sua habilidade de não se expor ao inimigo e usar o ambiente a seu favor. Amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um belo vídeo aqui do canal. Vídeo aí de Rebom Six Siege, o início do gameplay, tá? Teve uma galera que chegou a me perguntar se teria um modo campanha aí no Rebom Six Siege. A rapaziada que sabe aí que já joga o Rebom Six Siege, sabe que o jogo é focado no modo multiplayer, beleza? Então, se você tiver aí uma conexão à internet, você vai usufruir aí 100% do game. Aquela rapaziada que compra sem saber disso, mano, acaba ficando decepcionado, entre aspas, porque no modo offline, no modo offline, a gente só tem o modo cenários. Então, é por isso que eu decidi fazer esse vídeo e se vocês quiserem continuar vendo aí o modo cenários, só deixar aqui embaixo nos comentários e deixar o dedaço no like, beleza? Eu quero agradecer a companhia de geral. Lembrando, deixa o dedaço no like, compartilha aí esse vídeo para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreve se não for inscrito, tá ok? Aqui, mano, começa tudo. Começa a sua experiência com o game, começa a sua experiência aí com a jogabilidade, o seu estilo de jogo. Na verdade, eu creio que o cenário, ele vai te mostrar aí qual vai ser seu estilo de jogo. Se vai ser um estilo mais agressivo ou um estilo um pouco mais cauteloso. Por isso que eu decidi de verdade fazer aí esse conteúdo para vocês. Vai ser um vídeo curto, vai ser bem curto, na verdade. Eu vou fazer só esse cenário aqui e se vocês quiserem continuar vendo cenários aqui no nosso canal, só deixar nos comentários, beleza? Lembrando que eu não terminei o modo cenário, mano. Pode ser que a gente termine junto aí, né? E eu tô um tempo sem jogar Reborn 6. Quero até pedir perdão aí pela demora dos vídeos aqui no canal. Vambora, mano. Eu tô um tempasso, mano, que eu estava na casa da minha velha, mano. Vambora, mano. Eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui lá, pra gente não tomar muito tempo no vídeo, tá ok? Vambora, mano. Vamos que, vamos, mano? Ah, tá. Esse aqui tem uma loucadinha. Ah, acho que tem bem uma parada aqui, mano. Deixa eu ver aqui a situação aqui. Ah, não tem, não tem. Pra gente poder abrir. Então, se vocês quiserem ver aí, é... O modo cenário completo, pô. Vai, deixa nos comentários aí. Valeu, família. Calma, bota. E aqui, aqui, aqui. Pegar ele. De faquinha, fechar com chave de ouro, né? Então, é isso aí, galera. Vamos fazer o seguinte, ó. Lembrando, se você quiser ver mais aí o modo cenário, vamos tentar zerar o modo cenário pra ver o que que acontece. Eu, particularmente, eu não fiz todos os cenários, beleza? Então, ó, se vocês quiserem ver mais esse conteúdo, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Deixar o dedaço no like, através do like, pelo feedback aí, se foi positivo ou não, tá? E se inscreve se não for inscrito, beleza? Eu sou o Thiago Laser Game, te espero aí no próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração, mano. Até a próxima e fui, meu parceiro.